Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Legos e Letras. No vídeo de hoje eu venho aqui agradecer a cada um de vocês encerrando o nosso ano de 2021 e deixar aqui a minha grande gratidão a cada um de vocês que esteve aqui comigo em 2021, que assistiu aos vídeos, que deixou seus comentários, que conversou comigo, que compartilhou experiências, que assistiu algum vídeo no canal e ficou com vontade de ler um livro, que se animou a ler mais no próximo ano, que colocou a leitura como uma prioridade na sua vida, que criou um clube de leitura ou participou de um clube de leitura, se animou a ler com seus amigos, com a sua família, a compartilhar experiências de leitura, enfim, a cada um que de alguma forma participou, colaborou ou simplesmente tirou o valor para a sua vida aqui do Legos e Letras. Vocês sabem que o meu grande objetivo aqui com o canal é compartilhar essas maravilhosas experiências de leitura, que eu faço isso com muito amor e carinho para vocês e a minha grande alegria é poder dizer que mais um ano de leituras, mais um ano de aprendizados aqui com vocês, foi muito maravilhoso e eu só tenho a agradecer realmente a cada um de vocês e desejar que 2022 seja um ano de saúde, plenitude, realizações, paz, alegria, amor, tudo de bom e, é claro, muitas leituras para todos nós. Desejo então que o Natal de cada um de vocês seja repleto de bênçãos, de felicidade, de amor, de plenitude, de alegria e que 2022 venha para nós com tudo, com muitas coisas pela frente, muitas leituras, muito aprendizado, muito compartilhamento, muita amizade. Muito obrigada pessoal, um grande abraço a todos, agradeço de coração a todos vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.